Galera, foi vendida a faca talon mais cara da história do CS e é essa daqui, mano. Se liga na quantidade e na qualidade do azul blue jam dessa faca aqui, que é uma talon que, mano, acaba de bater recorde, tá? De verdade, eu não esperava, mas essa faca acaba de ser vendida por mais de um milhão de reais. Isso mesmo, você não ouviu errado, tá? Essa talon aqui acaba de ser vendida, na realidade, a venda aconteceu dois dias atrás, só que eu acabei de descobrir, tá? E o preço ultrapassou um milhão, mano, um milhão de reais por essa talon aqui. Cara, eu não acreditei na hora que eu vi a princípio, tá? E eu chequei, é verdade. O vendedor dessa faca é um colecionador chinês e ele listou aqui no Marketplace Buff 163. Bom, a gente vem falando desse site muito aqui no canal, que é basicamente o mercado de skins P2P da China, né? Player pra player, podem comprar ou vender aqui nesse Marketplace. Eles não usam o Marketplace da Steam lá na China. Então, basicamente, qualquer chinês que vende algum item aqui nesse Marketplace aqui, o Buff 63, pode sacar depois o dinheiro diretamente pro banco lá deles, né? O Banco da China, o Alipay. Ou seja, essa faca aqui foi vendida por dinheiro real, tá? Não tô falando de, sei lá, velho, não tô falando nada que seja falso, assim. Não tô falando de uma moeda que só existe no CS ou uma cripto. Tô falando de dinheiro, dinheiro, galera. Essa faca aqui foi vendida por mais de um milhão de reais em dinheiro. E, bom, o mais legal, ficou registrada essa transação. Quando você abre aqui, Talon Case Hardened em Minimalware e vem aqui nos Trade Records, que são basicamente as vendas que aconteceram aqui e ficaram gravadas, você encontra aqui, mano, uma transação que chama muita atenção, que é essa daqui, ó, onde uma Talon Case Hardened Minimalware foi vendida por 1 milhão e 600 mil yuan, que é a moeda da China, que quando você joga aqui no Google pra converter dá 1 milhão e 100 mil reais, velho. Bom, no site aqui a gente já tinha conversão pra dólares, né? Que deu 223 mil dólares. E, bom, esse é um recorde mundial pra faca Talon, mas não foi a faca mais cara vendida na história. Basicamente, essa daqui é a única Talon que foi dropada em Minimalware com o melhor pattern do mundo pra Talon Case Hardened, que é o pattern 923, tá? Esse aqui é o pattern, basicamente, onde a Talon fica com o melhor azul oceano na lâmina da faca. E, por isso, esse é o pattern que dá mais overpay em uma Talon Case Hardened, tá? É o pattern Blue Jam entre todas as facas, assim, que menos tem manchas escuras também. É uma faca que vocês percebem ali. Ela é totalmente oceano, né? É como se fosse a Talon Oceano. É um azul muito clarinho, muito Blue Jam, tipo assim, da parte boa do pattern Case Hardened. Porque, basicamente, a gente tem que imaginar esse pattern aqui com uma resolução bem maior e a lâmina da faca pegando alguma parte aqui, né, dessa imagem. E há muito tempo atrás, no fórum, o fórum do CS, basicamente, chegaram em uma conclusão que o pattern 923 seria o pattern top 1 do mundo para Talon, né? Seguido aí de alguns outros patterns, como o 2-4-1 no top 2, o 2-2-2 no top 3 e por assim em diante. Esse ranking leva, basicamente, em conta a quantidade de azul e, se mais de um pattern tiverem 100% de azul, o pattern que tem menos manchas escuras é considerado o melhor. Então, assim, essa faca sensacional em game, tá? Ah, no CS2, ela tá ainda mais bela do que no CSGO, é meio que hipnotizante, assim, cara. Principalmente quando você bate a luz, assim, sensacional. As animações, em geral, da Talon, eu não acho elas tão interessantes. É, tipo, é bem um caranguite mesmo, né? Mas é bem básico, bem padrão. E, bom, pelo que eu sei, essa faca estava sendo vendida por um colecionador chinês chamado Metal Cat. Galera, o mais louco, alguns meses atrás eu tinha perguntado para esse colecionador, o Metal Cat, qual seria o preço da Talon. Ele falou que venderia por 125 mil dólares, mano. Isso era junho de 2023. E, bom, o mercado de Blue Jams realmente explodiu do meio do ano para cá. Eu até mandei uma DM para o Metal Cat, perguntando se ele podia me dar um pouco mais de detalhe a respeito dessa venda aqui da 923. Ele disse que o comprador pediu para ficar o mais privado possível os detalhes. Mas, assim, a venda foi pública. Então, a gente sabe que aquele valor ali realmente é o valor que a faca foi vendida. Pode ter acontecido alguma negociação além daquilo ali que apareceu. Eu não acho que o comprador pagou mais do que isso. Eu estou pensando que, na verdade, pode ter sido um pouquinho menos do que isso. Talvez, se tiver rolado, sei lá, uma troca envolvendo algum item junto. O que eu acho que não aconteceu. Eu acho que foi realmente aquele valor ali, 1 milhão e 100 mil reais por essa talon 100% azul. E eu gosto dessa venda. Na realidade, essa notícia é muito interessante para quem está nesse mundo de skins Blue Jams. Porque significa que esse mercado realmente subiu, enquanto alguns outros itens acabaram caindo. Eu sei exatamente o lucro que o Metal Cat teve com essa faca. Porque eu acompanhei quando ela foi vendida por um valor grande pela primeira vez, que foi em maio de 2022, por 83 mil dólares. Foi o Metal Cat que pagou 83k doll nela. Ela é a única talon com esse pattern top 1 em Minimal War. Só foi dropada outra em Field Tested, duas em Well Worn e uma Battles Card. Então, basicamente, essa é a talon mais cara entre as talons. É como se fosse a 387 da talon, né? Só que me espanta o lucro que esse colecionador teve, cara. Porque em basicamente um ano e meio, ele pagou 83 mil dólares e depois vendeu por 220. O valor total aqui foi 223, né? Mas esse site cobra 2,5% de taxa. Então, se ele recebeu líquido ali, 217 mil dólares e gastou 83, né? Com o investimento comprando essa faca. Ele teve um lucro de 134 mil dólares segurando essa skin de CS por um ano e meio. É uma lucratividade muito boa e, olha, realmente é um item que no CS2 está fantástico. Eu disse mais cedo que essa não foi a faca Blue Jam, mas cara, vendida. Porque uma outra faca Blue Jam, recentemente, vendeu por um preço um pouquinho acima desse. Que foi uma Infector New, uma Carambit 853. Tem o nome de Sarah Hair na internet. A galera chamava essa Carambit Carambit Sarah Hair. E essa é uma única desse Paranit 853 aí, Infector New, que existe, né? Então, entende-se por que ela vendeu por 240 mil dólares. Entre essa Carambit aqui de 240 mil dólares e a Talon de hoje, eu acho que eu prefiro a Talon por ser 100% azul. E, bom, o comprador já tinha uma Talon, tá? O comprador já tinha essa Talon aqui, mano. Percebam que ela tem um pouquinho de amarelo aqui. Esse daqui é o terceiro melhor pattern, que é o 222. E já vale uma nota essa skin aqui, tá? Então, reparem aqui na foto de perfil, né? A Talon 222 Top 1 é desse relacionado aqui. E a Talon Top 1, com o Flush Top 1, veio pra ele também. Então, agora ele tem duas. O perfil desse cara é privado, não dá pra gente checar. Mas ele é um YouTuber, é o Bibanator. Esse cara é basicamente um grande streamer, YouTuber e colecionador de skins que tá entre os maiores do mundo. Eu queria ver como que dá um inventário desse cara hoje, porque ele privou há muito tempo. E, tipo assim, é muito difícil de conseguir ver os itens dele, tá? O inventário dele já chegou a valer 6 milhões de reais. Mas, recentemente aí, tipo, ele fez umas transações, ele privou o inventário, ele vendeu algumas coisas, comprou outras. E ninguém sabe ao certo o quanto que ele tem em skins hoje. E, bom, por fim, o que eu penso em relação à minha Carambit 387, agora que essa Talon vendeu por tanta grana? Bom, existe meio que uma briga entre Carambit versus Talon no CS. E a Carambit, popularmente, sempre foi aí a faca mais cara. Mas, recentemente, essas Talons aí tão vendendo por uns preços absurdos, cara. Foi realmente um recorde. Um milhão e cem mil reais com a Talon, mano. Como assim? Nem é uma Carambit, tá ligado? Mas a realidade é que temos que aceitar que a Talon no CS2 tá fantástica. Até mesmo outros patterns de Talon, o pattern top 2, 3, 4, são muito lindos, cara. Mesmo com um desgaste um pouquinho alto, a Talon também fica sensacional. Não precisa necessariamente ser minimal para ser linda. Essa daqui mesmo, ó, é uma field tested. E eu tinha pensado em comprar uma Talon. Não essa que foi vendida. Na realidade, algumas já foram oferecidas para mim, algumas vezes. Mas eu decidi colecionar só a Blue Jams com pattern top 1. Então, é o preço. As Blue Jams top 1 são mais caras mesmo. A gente viu hoje, basicamente, uma das facas mais caras da história. Eu acho que, levando em conta a venda dela, tá? Eu diria que só tem umas 5 facas mais caras do que essa Talon que acabou de ser vendida. Bom, então eu acho que é isso. A única coisa que eu espero que não aconteça com as skins CS, mesmo que aconteceu com as NFTs, né? A galera que pagava lá 1 milhão de reais nas NFTs e hoje elas não valem 10 mil. É muito triste. Então, eu espero que não aconteça isso com as skins Blue Jams, na moral. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou.